Olha, em defesa da continuidade de escolas cívico-militares, o ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu nesta quarta-feira ao lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa do tema. Jair Bolsonaro chegou à Câmara dos Deputados acompanhado do governador de São Paulo, Tassígio de Freitas, e de diversos deputados aliados, como Zé Trovão e o tenente Coronel Zucco. O ex-presidente foi recebido por alunos de escolas cívico-militares do Distrito Federal e de Minas Gerais. A criação da Frente Parlamentar Mista é de iniciativa do deputado federal Coronel Zucco, que será o presidente e tem como objetivo defender e estimular o modelo de ensino. O programa de escolas cívico-militares foi interrompido como política federal pelo Ministério da Educação. No entanto, governadores como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o próprio Tassígio de Freitas anunciaram que pretendem continuar adotando o modelo em unidades públicas estaduais. E o governador de São Paulo, Tassígio de Freitas, disse durante o evento que vai ampliar as escolas cívico-militares no Estado e destacou que o modelo educacional contribui para a formação de novos líderes, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. É onde vocês vão ter as ferramentas para se tornarem os líderes que nós precisamos. Eu olho aqui os alunos das escolas cívico-militares e, eventualmente, a gente está diante de um novo Bolsonaro lá na frente. A gente está diante de um novo Coronel Zucco lá na frente. Está entre vocês. Basta que vocês acreditem nisso. Basta que vocês trabalhem por isso. E as ferramentas estão sendo dadas. E é por isso que, apesar da tentativa de desmonte das escolas cívico-militares, elas não sucumbirão. Elas não serão desmontadas. Em São Paulo, nós estamos apresentando o projeto de lei para a Assembleia que fala da adesão para consulta pública, que fala do apoio da Polícia Militar nas nossas escolas. Hoje são 19 e esse número vai crescer muito mais.